Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim passar algumas dicas que funcionam muito comigo quando eu quero fazer uma maquiagem que eu quero que dure por muitas, muitas horas Muitas de vocês me pediram durante os vlogs da viagem pra Europa pra eu falar pra vocês o que eu usava, como é que eu fazia minha maquiagem porque realmente, gente, a minha maquiagem tava durando bastante praticamente o dia inteiro porque eu saia super cedo, tava o maior calor e eu voltava super tarde, eu passava o dia inteiro maquiada então hoje eu vou fazer pra vocês um passo a passo com tudo que eu usava tudo que eu fazia, pra maquiagem aguentar o calor, aguentar muitas horas pra você que trabalha super cedo e volta super tarde eu espero que esse vídeo ajude muito vocês então vem conferir então o que eu sempre fazia já lavei meu rosto, né? eu sempre lavava o rosto com sabonete facial e vou aplicar o hidratante da MAC Oil Control gosto muito desse hidratante porque ele deixa a minha pele bem sequinha ele segura muito a oleosidade então sempre quando eu quero que a maquiagem dure muito eu sempre uso ele depois do hidratante eu nunca, nunca deixava de aplicar primer facial porque eu sinto muito, muito a diferença na pele e na durabilidade quando eu não aplico o primer esse que tá nesse potinho é o da Revlon Photo Ready é a versão tradicional e eu aplico ele aqui, ó principalmente bem aqui porque eu tenho os potos mais dilatados e eu sinto muito a diferença ele é ótimo pra quem tem pele oleosa ele dá um efeito de pele matificada mais aveludada que é o que eu sempre falo pra vocês que eu gosto esse primer é ótimo, além de deixar a pele maravilhosa ele aumenta mesmo a durabilidade da maquiagem e agora um truque muito importante que fez toda a diferença na durabilidade da minha base no meu rosto toda vez que eu vou me maquiar e eu quero que a maquiagem dure muito eu uso a Infelible Pro Matte da L'Oreal porque ela tem uma longa duração e esse aqui é o fixador de maquiagem o Dewy Finish da NYX o que que eu faço? eu misturo os dois eu misturo o fixador na base antes de aplicar ela no rosto vou colocar a base na plaquinha de aço com a base aqui eu vou espirrar o fixador umas 3 vezes, vai, 4 vezes e misturo a base e o fixador com o cabinho do pincel até ele ficar bem fundido e com a Beauty Blender eu venho espalhando no rosto inteiro o fixador de maquiagem misturado com a base cria uma película de base, assim gruda mesmo a base no seu rosto se o fixador de maquiagem que você tiver não for esse se for daqueles de aerosol você aplica o aerosol antes da base no rosto inteiro esse truque faz toda a diferença, gente toda agora eu vou aplicar o corretivo da Natura Aquarela mais aqui nas olheiras mesmo vou fazer um contorno leve com bronze sunny da NYC o bom é que ele é opaco vou aplicar um pouquinho desse iluminador o iluminador da Kiko Milano é o número 2 esse iluminador é lindo muito pigmentado ó ai, tô exagerando ele tem as partículas douradas eu tô exagerando mais pra mostrar pra vocês o efeito mesmo e da Kiko também vou aplicar o blush número 5 ó, lindo esse blush, gente super pigmentado sobrancelha vou pentear minha sobrancelha e a sobrancelha a gente quer que fique no lugar o dia todo eu sempre aplico esses kits de sobrancelhas eu tô aplicando muito esse daqui com Milano eu tô usando um monte de coisa daqui com Milano hoje, né gente mas é bom porque eu vou testar nas coisas que eu comprei na viagem pra vocês verem eu tô usando muito essa sombra e depois eu finalizo com essa serinha pra fixar bem se você não tiver essas serinhas que já tem cor eu uso muito esse rímel em color da Dylos depois por cima da sobrancelha pra fixar, eu vou usar ele dou mais espalhadinha no produto, né dar uma suavizada e pra fixar eu aplico o rímel em color porque ele deixa mesmo a sobrancelha no lugar o dia todo ela fica lá quietinha assim, sabe? vou aplicar o primer de sombras da Mary Kay eu não deixava de aplicar primer de sombras porque fazia muita diferença com relação à durabilidade no final do dia da sombra, sabe? e outra coisa toda vez que eu quero uma durabilidade alta porque vai tá calor, eu vou pegar muito sol, essas coisas eu sempre faço algo muito simples no olho pra não correr o risco de derreter, de manchar nem nada disso pra eu ficar tranquila, sabe? então o primer de sombras não podia faltar vou fazer uma make que era basicamente a que eu fazia na viagem vou pegar essa sombra marrom do Dua Luxa Absoluto da Eudora eu amo essa sombra e aí eu aplico na pálpebra toda uma sombra marrom cintilante faz toda a diferença salva a sua vida na hora de uma maquiagem básica peguei um pincelzinho de esfumar esse aqui é o E35 da Sigma e eu venho dando a esfumadinha nas bordas da sombra só pra ficar bem esfumadinho mesmo com o lápis marronzique da quem disse Berenice vou fazer esse tracinho aqui rente aos cílios inferiores isso aqui dá toda a diferença na maquiagem do Tio vamos fazer isso com o cotonete eu venho esfumando aqui abaixo esse lápis dentro da linha d'água eu não aplicava nada ainda mais lápis preto porque a minha linha d'água ela lacrimeja muito então com o passar das horas sempre o lápis preto ele vai descendo ele vai escorrendo até lápis preto a prova d'água não para na minha linha d'água e eu já testei muitos, muitos meses depois eu pego um pouquinho da sombra marrom só pra fixar mesmo o lápis pra ele não escorrer mas esse lápis da quem disse Berenice ele não escorre ele é maravilhoso assim, ele não mancha aqui embaixo ele não vai descendo pra olheira, entendeu? da paleta Naked Smoke eu vou pegar essa sombra iluminadora opaca mas você usa a que você tiver é só pra ser uma sombra clara opaca pra dar esse up e agora com vex e máscara de cílios vou aplicar a Maximize Your Lashes da Eudora eu acho legal você aplicar uma máscara à prova d'água porque elas são muito resistentes assim, fica o dia inteiro não escorre, não mancha essa Maximize Your Lashes não é à prova d'água mas ela é muito resistente ela tem uma fórmula muito intensa assim, sabe? é uma máscara que dura o dia inteiro e não mancha então é bom você procurar uma máscara assim que você sabe que vai durar mesmo o dia inteiro não vai ficar descascando, caindo os pedacinhos, sabe? essa daqui não acontece isso se você sentir que a sua máscara tá muito líquida e tal eu acho melhor você não aplicar nos cílios de baixo eu vou aplicar porque eu gosto muito do efeito e essa máscara, ela não mancha depois de tudo feito você quer que dure o dia inteiro aplica pó pra selar tudo eu vou aplicar o Agent Zero Shine da Benefit ele além de fazer com que dure muito mais a maquiagem ele tira aquele brilho de oleosidade do rosto eu amo eu coloquei ele na tampinha e vou aplicar com o próprio pincel dele aí aplico abaixo nas olheiras na zona T e agora eu vou aplicar o batom eu sempre aplico aqueles batons que eu sei que vão durar bastante os batons da MAC duram muito os batons líquidos mate são bons porque eles não ficam transferindo eles ficam bem sequinhos nos lábios e aí vai depender da marca que você gostar mais eu fiquei entre aplicar o Marvelous Mouth mas eu já mostrei tanto pra vocês mas ele é um que dura muitas, 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 muitas horas você come o negócio não sai mas hoje eu vou aplicar o Captive da MAC que é esse aqui, ó é um rosa bem queimado muito lindo, gente, esse batom ele tem um acabamento satin eu amo esse batom eu amo essa cor, gente, ó gente, depois de tudo eu ainda aplico o fixador de maquiagem eu dou duas espirradas e pronto, gente e aí não adianta se você tiver pele oleosa pele mista você pode preparar a pele perfeitamente mas vai começar a aparecer o brilho e tal você vai precisar dos retoques durante o dia as duas coisas que eu sempre uso pra retocar eu sempre levo na minha bolsa são os lencinhos removedores de oleosidade da Rica isso aqui é muito, muito bom eu sempre levo comigo, gente quando eu saio e o Agent Zero Shine da Benefit mas claro que se você não tiver o Agent Zero Shine você leva o pó que você tiver leva o pó compacto o pó translúcido que você achar que você mais confia, assim que vai segurar bem a sua maquiagem bom, gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de clicar em gostei se você gostou se inscreve aqui no canal pra receber tudo em primeira mão me segue nas redes sociais Snapchat Linda Kramer Make Instagram arroba Linda Kramer Make fanpage Linda Kramer Make também e até o próximo vídeo tchau